Música Você sabe o que é ter um amor, meu Senhor, ter loucuras por uma mulher E depois encontrar este amor, meu Senhor, nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu Senhor, e por ele quase morrer E depois encontrar o meu braço, que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com medo de alço, sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu posso, talvez não me espreche a qualquer ação Eu não sei se o que eu guardo no peito, mas que eu me despeito a amizade ou o amor Eu só sei é que quando eu a perdi, me reprezei de morte ou de dor Você sabe o que é ter um amor, meu Senhor, que loucuras por uma mulher E depois encontrar este amor, meu Senhor, nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu Senhor, e por ele quase morrer E depois encontrar o meu braço, que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com medo de alço, sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu posso, talvez não me espreche a qualquer ação Eu não sei se o que eu guardo no peito, mas que o que despeito a amizade ou o amor Eu só sei é que quando eu a vejo, me reprezei de morte ou de dor Eu só sei é que quando eu a vejo, me reprezei de morte ou de dor Eu só sei é que quando eu a perdi, me reprezei de morte ou de dor Eu não sei se o que eu guardo no peito, mas que eu despeito a amizade ou o amor Eu só sei é que quando eu a vejo, me reprezei de morte ou de dor Você sabe que é meu amor, meu Senhor, que loucuras por uma mulher E depois encontrar este amor, meu Senhor, nos braços de um corpo qualquer Você sabe que é meu amor, meu Senhor, que por ele quase morrer E depois encontrar meu braço, que nem um pedaço do meu pode ser Você sabe que é meu amor, meu Senhor, que loucuras por uma mulher